Oi gente, hoje eu vou mostrar dois brinquedos... Ué, cês tão muito embaçados! Ah, ops! Hoje eu vou mostrar dois brinquedos antigos dos meus pais. Vamos lá? Esse aqui é o AquaPlay do Mickey, foi criado na década de 1980 e esse daqui é o Cilada. É tipo um quebra-cabeça, foi feito em 1985. Então, esse aqui é o AquaPlay da minha mãe e esse aqui é o Cilada do meu pai. Então gente, vamos ver como esses dois funcionam, eles são muito legais. Então, o AquaPlay, ele precisa ser enchido de água por aqui ó, tá vendo? Então você tira e enche de água, esse aqui é um botão que quando você aperta, salta o ar, assim. Aqui, se a acessão tá muito alto, cai. E esses daqui ó, tá vendo? Esses aqui, esses tubinhos, quando você aperta o ar, você tem que tentar acertar aqui. Não sei se... Ah, acertou aqui um. Ó. Daí, aqui atrás, tá do lado ao contrário, tá vendo? E ele fica dentro do vidro. Por isso que ele aqui fica certinho e aqui tá meio ao contrário. São muito fofos, né? Ó, quando você aperta, pode cair qualquer um aqui. É muito legal. Então, vocês querem ver como funciona mais de perto? Então, ó, quando você aperta, né, que nem eu tinha explicado, quando apertar o botão, pode cair aqui. Ó. Então, se você quiser tirar e não tirar os pininhos, você tem que tomar muito cuidado pra eles não saírem. Mas olha, legal. Então, o objetivo desse jogo é pra vocês acertarem todas as rosquinhas aqui nesses tubinhos. Onde eu tava quase conseguindo, mas quando eu apertei de novo, o ar saiu pra todo lado. Muito legal esse jogo, gente. É isso. É muito estranho, porque quando vai o ar, faz assim, sabe? Parece que tá explodindo uma bomba de ar. Aqui. Por isso que sabe todos, ó. Não é legal esse jogo? Tá, porque eu sei que é rosquinhas. Aqui, é rosquinhas da Minnie. Já tem bastante. Nessa hora aqui, ó, tá vendo? Você tem que apertar muito devagar os botões pra não sair aqui. Porque se sair, né, vai ter que começar tudo de novo, daí não vai ser nada legal. Vai ser legal porque eu só vou brincar mais um pouco. Gente, esse jogo precisa ter bastante paciência, viu? É muito, muito, muito difícil. Um dia, a minha mãe me contou que isso parecia um tablet pras crianças de tanto tempo que as crianças queriam ficar nesse jogo. Tão legal que ele é. Só falta uma aqui, ó, pra encaixar aqui, porque as outras três caíram bem aqui. Torce, torce, gente, pra... Não sei, esse daqui, né? Vamos lá. A gente volta aqui. Tava quase lá. E isso! Só faltou três porque caiu aqui. Então, é que nem quando algum jogador vai lá e cai. Daí tem que sair do jogo. Então, eles foram desclassificados. E pra começar a brincadeira de novo, é só virar tudo pra sair, né, e voltar. E... Só se cair de novo, você vira assim, sacoalha um pouco e vai indo assim, tá vendo? Você vai indo de lado... E brincar de novo. E brincar de novo. E agora eu vou mostrar o seu lado. Olha, tem esses negócios aqui, ó, tá vendo? Tudo isso aqui. É em 3D, essas fotos. Daí tem alguns números aqui, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Tem um até o 50. Daí você pega as peças que estão aqui, porque tem quase o alfabeto todo de peças aqui. E quando você abre, tem as suas peças. É peças diferentes, de formas diferentes. E a gente tira todas. E aqui... Tem mais números. Até o 50. Aqui é do 31 até o 50. E atrás é do 1 até o 30. E a 3 espacinha, que nem esse aqui. Esse aqui é o K. E esse aqui é o I. E as peças assim, de 2, em vez de 3, tem letras, uma das primeiras letras que aparecer. Eu vou ter que separar as letras que estão no número 1. Essa aqui, ó, tá vendo? Primeira de todas. Então, tá. Você vai separar... É... 2A... 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 Rai A... 1B... 1B... 1C... 2D... 2D... Vamos aí. Deixa eu me arrumar. 2D... 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 1F... 1E... 1F... 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 1G... 1 g 1 i 1 i 1 k E um N Como é que eu peguei o J? Aqui Todas as peças A, A, B C, D, D E, F, G I, K, N Então, vamos montar E o resto A gente guarda Eu decidi assim o que saiu Aqui, ó Eu guardo É Eu guardo Por Eu guardo fileiras Algumas assim, eu não guardo Em Diagonal Nenhuma coloco em diagonal Eu sempre coloco Todas em fileirinhas E fica bem bonito Quando você abre Você não fica chacoalhento Cabe de todo jeito Que você colocar Cabe, ó Prontinho Agora Só ver se eu consigo montar E aí E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. Oi gente, só faltou essa peça, porque olha aqui, sobrou essa, agora vamos ver um jeito de conseguir colocar essa de três. E assim ficou pronto. Só faltou essa, agora vamos ver se encaixa. Se a gente fizesse ao contrário, também ia dar errado, mas aqui ia sobrar só a bolinha. Porque daí, olha, sobrou certinho todas as peças e olha, a cruzinha. No quadrado não coube, no quadrado na cruzinha. Agora, só pensar. Gente! 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 Sobrou dois! Nesse jogo é difícil e tem que ter bastante paciência que nem um acampé. Gente, se essa peça tivesse peça de 1, é colocar uma cruz, um quadrado e uma bolinha, porque tá sobrando aqui uma bolinha, um quadrado e uma cruz, e aqui uma cruz, um quadrado, uma bolinha. Vamos ver se eu consigo, né, porque tá sendo bem difícil. Consegui, a produção vai me ajudar um pouco aqui, ó. Esse jogo é muito, muito difícil. É muito legal, mas ele é muito difícil. Eu não consigo nem montar um pouco. Sempre sobra uma peça, uma ali e outra aqui. Nunca sobra uma peça juntinha, sempre sobra uma aqui e outra aqui. Dei vontade de cortar essas peças e colocar ali, pronto. Esses dois jogos precisam de muita concentração e bastante paciência. Vale a pena ter em casa. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Dê like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo e compartilhe o canal. Tchau!